Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu computador do meu lado porque eu vou responder várias perguntas que eu recebi no vídeo anterior quando nós falamos de dinâmica de grupo. Foram muitas perguntas, selecionei aqui algumas, porque senão eu ia ficar horas e horas aqui conversando com você, mas que eu tenho certeza que vai super te ajudar. Então, já chega chegando aqui o dedo no like para dar um feedback, isso super ajuda esse canal de conteúdo gratuito a crescer. Aqui eu pego todo o conhecimento que eu tenho como psicóloga desde dentro do ambiente corporativo falando de recursos humanos, processo seletivo, treinamento e desenvolvimento de pessoas para dar palestra, para dar treinamento, relacionamento interpessoal, toda a minha vivência de psicóloga aqui nesse canal para você. Você é novo aqui? Ah, seja bem-vindo e ó, já clica aí para se inscrever, eu tenho certeza que você vai curtir esse canal. Clicou em se inscrever? Clica no sininho, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo no ar. Mas vamos lá, a primeira pergunta que eu vou responder aqui é do Lucas. O Lucas, ah, eu vou deixar o card aqui do vídeo passado até para você saber o que foi que eu disse no vídeo passado para a gente aprofundar no vídeo de hoje, mas vamos lá. O Lucas perguntou o seguinte, amanhã tem uma dinâmica mais entrevista para uma vaga de jovem aprendiz. Estou muito nervoso, pois é meu primeiro emprego e nunca fiz dinâmica de grupo antes. Não sei sobre o que vai ser a dinâmica, mas estou estudando tudo e só de estudar eu já estou nervoso. E a Paloma também fez uma pergunta que vale a pena a gente trazer junto com a do Lucas, que foi o seguinte. Boa noite, gostei muito dos seus vídeos, sou muito espontânea, nervosa e extrovertida, mas acredito que isso me atrapalhe. O que posso fazer? Eu evito só falar de mim, mas segundo eu tenho uma entrevista para subir de carga e trabalhar na área administrativa logística avançada. Estou muito nervosa, o que faço? Vamos falar sobre controle emocional. Você vai participar de um processo seletivo, meu amigo, minha amiga, você precisa controlar as suas emoções. Eu vou te dar três dicas aqui para você controlar as suas emoções. Ah, um PS. Lucas, vou te dar uma dica, troca a sua foto aí, porque é um desenho de uma pessoa ali só na birita. Não vai passar uma imagem legal, né? Você está entrando aí no mercado, falando que você quer participar de um processo para jovem aprendiz. Mas cuidado, gente, de verdade, cuidado com as fotos que você publica. Pode passar uma imagem que não é a verdadeira sua, combinado? Então vamos lá, três dicas, três, três dicas para você controlar as suas emoções. Primeira dica é a seguinte, foque no que você sabe e não no que você não sabe ou no que você não é bom. A gente nunca vai ser bom em tudo, nunca vai saber de tudo, é impossível. Mas no que você é bom? No que você sabe? Se você focar nas suas forças, você vai se sentir mais seguro. Então, por exemplo, a Paloma, ela falou que ela não gosta muito de falar dela e tal. Ok, fale do trabalho, fale da sua carreira, do seu crescimento, não como se você estivesse falando de você, mas como se você estivesse falando de uma terceira pessoa, contando a trajetória dessa pessoa até onde ela chegou. Isso vai super te ajudar. Segunda dica para te ajudar aí no seu controle emocional é a sua postura e a sua respiração. Se você ficar com uma postura mais curvada, assim, fazendo até mesmo uma expressão na sua mão, sabe? Parece que o seu corpo músculo fica com um músculo mais tenso, assim, e você começar a respirar só superficialmente, você vai ficar mais nervoso. Então, o que você precisa? Adote uma postura poderosa, tronco aberto, quadril equilibrado. Se você estiver sentado, não sente esparramado, mas também não fica ali comprimidinho, sabe? Assim, senta numa postura adequada, uma postura reta, com o seu olhar virado para cima e respire corretamente. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. E, se possível, faça isso antes de você ir para o processo seletivo para você estar mais calmo. Terceira dica, assista esse vídeo aqui que eu vou pôr nesse card ou vou pôr aqui nos comentários, porque nele eu falo só sobre superação e controle emocional. Então, a dica 3 é assista esse vídeo. Vamos agora para a pergunta do Gustavo. Gustavo falou assim, Olá, tudo bem? Nos próximos dias, estarei indo em um processo seletivo de dinâmica para auxiliar de farmácia. Não tenho muita ideia da dinâmica em grupo, gostaria de saber. Fazendo para estar me desenvolvendo mais e com qual tipo de roupa eu posso estar usando? Obrigada. Então, você que está aqui comigo também tem perguntas sobre esse tema, deixa aqui, eu seleciono algumas perguntas nos próximos episódios eu respondo, combinado? Então, olha só, Gustavo, a dica do, como é que eu disse mesmo? Do controle emocional vai te ajudar também, tá bom? Agora, fato é que muitas vezes o candidato, ele fica preocupado. Ai, o que será que vai ter nessa dinâmica de grupo? Ai, eu não sei o que vai acontecer. Você não sabe mesmo, é surpresa, tá? E vira e mexe os recrutadores, eles vão mudando as dinâmicas de grupo. Por quê? Porque um candidato conta para o outro. Ah, você vai participar do processo seletivo para essa empresa? Deixa eu te contar o que aconteceu da última vez. Então, eles sempre vão mudando porque o objetivo da dinâmica é analisar o seu comportamento, como é que você lida com a situação, como é que você lida sobre pressão, para ele imaginar como é que isso seria no seu dia a dia, tá bom? Fato aqui para você prestar atenção comigo agora é, não fique preocupado em querer adivinhar o que é que vai acontecer no processo. Se prepare para o todo e aí esteja forte e confiante. Agora, que roupa usar? Eu separei aqui para você quatro dicas de roupa, tá bom? Primeira, estude o dress code, chique, né? Dress code da empresa. Que raio é isso de dress code, Gi? Dress code é o código de investimento da empresa. Então, cada empresa tem o seu e isso vem crescendo cada vez mais. Mas, antigamente, a gente contava com, entre aspas, aí o bom senso da pessoa. Às vezes, o bom senso não funciona muito não. Então, o que acontece? A empresa vem aí com o código de investimento. Exemplo. Outro dia, eu dei um treinamento numa multinacional que, no dress code, a pessoa não pode ir com jeans rasgado. Pode usar calça jeans, mas aquele jeans rasgado, não pode. As mulheres, por exemplo, não podem usar uma blusa de um ombro só. Então, você pode pesquisar na internet qual é o dress code dessa empresa que você vai aí fazer o processo seletivo. Dica número dois, sinta-se à vontade com a sua roupa, tá? Hoje, eu vim aqui trabalhar, né? Eu trabalho, inclusive grava vídeo é o quê? Trabalho. Mas, eu estou aqui na minha sala de atendimento. No final do vídeo, eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores para você. Mas, hoje é um dia que eu vou atender uma pessoa e ela é uma adolescente, é uma pessoa que eu faço mentoria para melhorar a comunicação dela nas mídias digitais porque ela está fazendo um trabalho aí como influencer. Agora, se eu vou atender uma adolescente, eu posso vir mais despojada. Então, eu estou com uma t-shirt, eu estou de calça jeans, eu estou com uma sapatilha. Agora, ontem, por exemplo, eu mostro tudo isso, esses bastidores no meu story, tá? Vou deixar aqui o link do meu Instagram para você. Mas, ontem, por exemplo, eu atendi uma executiva de uma multinacional. Então, ontem, eu também vim com uma t-shirt, mas eu estava... T-shirt é chique, né? Sim, eu sou chique, amor. Eu estava com uma t-shirt, com uma calça social e um sapato de salto preto, bico fino. Então, tinha uma mistura de moderno, mas também mais clássico. Você precisa pensar qual é a roupa que você se sente à vontade e vá com essa roupa. Agora, também não vai o quê? De moletom. A não ser que seja um processo seletivo para uma academia. Daí pode, tá bom? Agora, a dica número três é a seguinte. Tá tudo ligado, né? Qual é a imagem que você quer passar. Então, ontem eu estava com uma roupa demais executiva, algo mais sério. Hoje eu estou com uma roupa mais despojada. Poderia ser a mesma camiseta, mas o fato de eu ter colocado um jeans, uma sapatilha ou uma calça social e um sapato preto muda completamente. Dica três. Como é que você quer ser visto? Qual é a imagem que você quer passar? E a última dica para a gente falar aqui de vestimenta é seja autêntico. Eu me lembro uma vez que um rapaz que trabalha nessas pesquisas do censo, ele foi até a minha casa para fazer umas pesquisas, enfim. Quando eu o recebi, eu olhei para ele e eu olhei para o crachá. Tipo, eram pessoas completamente diferentes. No crachá ele estava de terno e gravata. Ali comigo ele estava com alargador, camiseta, moletom. Falei, gente, será que é a mesma pessoa? Então, o que acontece? Seja autêntico. Qual o jeito que você é? Vista-se dessa forma. Agora, óbvio, sempre ali prestando atenção na dica número um, que é o dress code da empresa. Você quer entrar nesse processo seletivo? Para trabalhar nessa empresa? Puxa, não tem nada a ver com o seu estilo? Então, se você realmente quer, provavelmente você vai ter que ser flexível para conseguir aí um bom posicionamento nessa empresa, nesse processo seletivo. Próxima pergunta, Elenice, ela disse Oi, Gi, por favor, faz um vídeo sobre redação em um processo seletivo? Você pede, eu o quê? Eu faço. Aprenda a escrever corretamente. Com esse negócio de internet, a gente abrevia um monte de coisa. E, às vezes, eu vejo algumas pessoas escrevendo assim, ó, Min ajuda. M-I-M ajuda. Editor, coloca aqui, ó, Minha ajuda. Gente, não é Minha ajuda, é Me ajuda. Então, se você escreve de um jeito mais informal, mais brincalhão muito no seu dia a dia, por conta da internet, cuidado na hora que você vai fazer uma prova de redação. Porque daí você vai falar, E agora, hein, como é que escreve? E se você escreve muito daquele jeito, possivelmente você vai fazer igual na hora da prova, e aí vai se dar mal. Segunda dica aí para a prova de redação é, Construa a sua ideia com início, meio e fim. Ah, isso é óbvio. Você pensa que é, né? Não, eu já vi de tudo aí em prova de redação. Construa a sua ideia com início, meio e fim. Amarrou a sua redação? Tem uma conclusão? Show! Ah, e quer saber? Dica 3. Leia, 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 leia muito. Falando em ler, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio também o meu blog. Lá tem um monte de artigos ainda mais para contribuir no seu desenvolvimento e você vai treinar a sua leitura. Quer mais ainda? Vou deixar aqui também o link de um PDF com uma dica UAU para você se sair super bem na sua entrevista de emprego. Só você clicar e fazer o download. Combinado? Quer interagir mais de partinho comigo? Eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp. Eu vou deixar aqui o número para você na descrição e na tela também para que você me mande um oi lá. Oi, Gi. Assiste o seu vídeo de entrevista de emprego, de dinâmica de grupo. Quero participar do seu WhatsApp. Não é grupo, tá bom, gente? É uma lista de transmissão. Toda vez que tem novidade, eu mando aí para essa lista. E aí eu te pergunto, esse conteúdo contribuiu na sua vida? Deixa aqui nos comentários hashtag contribuiu. Lembrando que no próximo vídeo eu posso estar respondendo a sua pergunta. Beijos e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Eu ia mostrar os bastidores aqui. Essa é a minha sala de atendimento com essa vista maravilhosa. E é aqui que eu faço a mágica dos atendimentos de coaching e mentoria acontecer. E você, bora se posicionar no mercado de trabalho e fazer acontecer. E você, bora se vê.